Abraços amigos ligados do canal Papo de Bola FC Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje Mundial de Clubes da FIFA 2023, fase semifinal Ontem, Flamengo 2 ao Ilau 3, ao Ilau finalista Hoje, 4 da tarde, ao Ali contra o Real Madrid Taça Libertadores da América 2023, fase preliminar Jogos de ida Ontem, Esporte Ocaio do Peru 2, Clube Nacional do Paraguai 1 Hoje, 9 da noite, tem Nacional Putocida Bolívia Contra o El Nacional do Equador Campeonato Crioca, Série A, Taça Guanabara Complemento da sétima rodada Ontem, 9 igual a 0, Vasco da Gama 2 Campeonato Mineiro, Módulo 1, primeira fase Quarta rodada, ontem, Atletique Clube 1 América Mineiro 1, Cruzeiro 0, Pouso Alegre 1 Hoje, 7 e 15 da noite, tem Atlético Mineiro e Democrata de Sete Lagoas 8 da noite, Caldense e Ipatinga Clube Atlético Patrocinense e Tombense 8 e meia da noite, tem Vila Nova e Democrata de Governador Valadares Campeonato Paulista da Série 1, primeira fase, sétima rodada Ontem, Mirassol 4, Ferroviária 1 Hoje, 7 e meia da noite, tem Red Bull Bragantino e São Paulo 8 e meia da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano Guarani de Campinas e Portuguesa de Desportos 9 e 35 da noite, tem Santos e São Bento Campeonato Caúcho, Série A, primeira fase, sexta rodada Hoje, 7 da noite, tem Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas 8 da noite, São Luís e Esportivo 9 e meia da noite, Internacional e Caxias Campeonato Paranaense, primeira divisão Oitava rodada, hoje, 3 e meia da tarde Tem São Joséense contra Oruco 7 e 15 da noite, Operário Ferroviário Rio Branco Maringá e Azulis, 8 da noite Tem Cianorte e Atlético Paranaense Campeonato Catarinense, Série A, primeira fase Sexta rodada, hoje, 4 e meia da tarde Tem Barra contra o Havaí 7 da noite, Brusque e Concórdia 9 da noite, Figueirense e Marcílio Dias Ercílio Luz e Criciú Campeonato Goiano, primeira divisão, primeira fase Nona rodada, ontem, Vila Nova 1 e Umas 0 Hoje, 7 e meia da noite Tem Crack contra a Goiânia Goiás contra o Goianese 8 e meia da noite Tem Anápolis contra o Aparecidense E o Atlético Goianese recebe o Morrinhos Campeonato Pernambucano Da Série A1, primeira fase Sétima e oitava rodadas Ontem, Ibis 2, Belo Jardim 0 Afogado 0, Náutico 1 Hoje, 3 da tarde Tem Caruaru City contra o Maguari 8 da noite Porto de Caruaru Contra o Esporte Recife Campeonato Baiano, Série A, primeira fase Sétima rodada Ontem, Jacobinense 0 Juazeirense 2 Itabuna 1 Doce Mel também Hoje, 7 e 15 da noite Tem Atlético de Alagoinhas Contra o Vitória Jacuipense contra o Barcelona 9 e meia da noite Bahia contra o Bahia de Feira Campeonato Cearense Série A, primeira fase Quinta rodada Ontem, Guarani de Juazeiro 2 Barbalha 3 Calcaia 2 Pacaju 0 Ceara 2 Fortaleza 1 Atlético Cearense 1 Maracana 1 Igatum 2 Ferroviário 1 Campeonato Potiguar Primeira divisão Primeira fase Sétima rodada Hoje, 3 da tarde Tem Alecrim e Globo Oito da noite Portiguar de Mossoró E Santa Cruz de Natal Portiguar de Corraios Novos E América de Natal Força e Luz E ABC Campeonato Paulista Da Série A2 Primeira fase Oitava rodada Hoje, 3 da tarde Juventus e Comercial de Ribeirão Preto Monte Azul e Primavera Rio Claro e Ponte Preta Sete da noite Oeste 15 de Piracicaba Sete e meia da noite Mano Oeste e Lemense Oito da noite Taubaté e Portuguesa Santista Grêmio, Novo Horizonte e Linense São Caetano e Veloclube Campeonato Paulista Da Série A3 Primeira fase Sexta rodada Hoje, 3 da tarde Voto Poranguense e Desportivo Brasil Matonense e Red Bull União Suzano e Osasco Aldarques Sete e meia da noite Grêmio Prudente Esporte Clube de São Bernardo Oito da noite Bandeirantes e Sertãozinho Barretos e Rio Preto Marília e Capivariano Itapirense e São José Copa do Nordeste Fase de grupos Complemento da segunda rodada Hoje, oito da noite Grupo A Tem Santa Cruz Contra o Fluminense Do Piauí Lembrando Que logo mais Às oito e quinze da noite O canal Papo de Bola FC Transmite Campeonato Mineiro Vila Nova Contra o Democrata De Governador Valadares Com Alain Rabelo José Carlos Guizzo E a nossa participação Com os resultados de ordem E os jogos de hoje Falou Chico Cicero Chico Cicero Abro Chico Cicero Clíndo Uma